é nóis tua vez! Olha meninos e meninas! Olha quem tá aí! Corujinha e caverninha! Encontro aqui do Atlético, fazia tempo que eu queria vir Vamos lá curtir com a gurizada Olha o moleque louco Tem que pedir pra dar uma volta na moto do Curio, mas deixa pra próxima A gente brinca Olha o cavernoso! Manja nos graus! Caralho! Eu ia dar a mão quando ele levantou Pegou! Cavernoso e o charuto dele Lindas, lindas, lindas imagens cavernosos! Olha! Ficou bonito! Ai caralho! Esses meninos são todos taidos! Ficou bonito! Eco! Caverna! Olha os caras pedindo! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ô moleque louco Não veio ninguém, fica tranquilo Olha o do cu, olha o do caverna, cadê? Cadê? Ó, ó, eita porra Nossa Foi aqui, ó, que ele pega com o Jorge Foi aqui, ó, que ele fica louco até hoje Já vai, ó, o do já vai Vamos simbora